Quem nos mandou a pergunta, vamos ver quem foi. Foi a Rosa Cardoso. A Dona Rosa perguntou assim, eu tenho empréstimos no Agibank, sou BPC, eles não refinanciam e nem fazem empréstimo. Dona Rosa, olha só, neste exato momento, o empréstimo para BPC Loas ainda está indisponível, tá? Por que indisponível? Porque ainda não foi sancionado pelo presidente. Portanto, não dá para fazer nem contratação nova, não dá para fazer refinanciamento e nem portabilidade. Mas, vai uma orientação aqui para todos que é BPC Loas. Se você contratou o seu empréstimo com a regra antiga, ou seja, 35% para empréstimo, saiba que a partir de agora vai ser uma nova regra, vai ser somente 30% para empréstimo consignado. Então, todas essas pessoas que contrataram com a regra antiga, estarão com margem negativa. Com isso, não vai dar para fazer nem refinanciamento, nem portabilidade e nem a contratação de um novo contrato, tá certo? Próxima pergunta, vamos ver quem nos mandou. Olha só, foi a Ana Marisa. A Ana Marisa nos perguntou assim, Fiz hoje a portabilidade pelo BMG, aí não veio nada. Ana, vamos lá. No caso, se você fez hoje a sua portabilidade, realmente não vai vir nada, tá? Porque a portabilidade, pessoal, ela leva um tempo maior de aprovação do que, por exemplo, um contrato novo, um cartão consignado ou um cartão benefício. Esses tipos de empréstimos a liberação é rápida. A portabilidade já não é assim que funciona, tá certo? Ela leva, em média, 15 dias úteis para realmente conseguir finalizar, desde a solicitação do seu saldo até realmente cair o dinheiro na sua conta, ok? Então, vamos lá.